Oi gente, tudo bom? Vou começar mais um Domingudo pra vocês. Domingo passado vocês pediram pra que eu fizesse Domingudos aqui fora, então estou aqui de novo. Ok, ontem eu coloquei no meu canal mais um vídeo da minha série Quero Ser Mãe e como sempre o assunto mais comentado é por que você não fala a sua idade. Eu vou falar sobre isso com vocês, antes eu queria pedir pra você que está assistindo o meu vídeo, que assiste sempre os Domingudos, mas não é inscrito ainda no canal, por favor se inscreva no meu canal porque é muito importante pra mim saber que você que assistiu os meus vídeos também é inscrito no canal, também faz parte dessa comunidade e está junto comigo nessa luta pra eu conseguir ter o meu bebê. Aconteceram várias coisas gente, então se inscreva no meu canal, inclusive coisas virão nos próximos meses e você inscrito no canal vai ficar sabendo antes as coisas que forem acontecer. Vou receber visita na minha casa, então eu quero que você saiba em primeira mão, por isso é importante que você esteja inscrito no meu canal, tá? E se você não me segue nas minhas redes sociais, aproveita e me segue também porque por lá eu vou ficar dando uma prévia do que vocês virão no próximo mês que eu vou receber visita em casa, então se preparem porque vai ter muito vlog, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, me pediram pra falar das Olimpíadas, tá? Duas pessoas me pediram. Sabago, beijo pra você que ouviu o seu recado no Instagram, tá? Olha só, eu fiquei muito emocionada com as Olimpíadas, eu preciso confessar, a gente fala, tá? Eu vi um meme, né? Que tava escrito, tá tudo uma merda, mas a gente tá por cima nesse momento. Tipo alguma coisa assim, eu não lembro direito agora a foto, eu vou tentar postar no Instagram pra vocês, se eu achar essa foto eu posto lá no meu Instagram, tá? Então aí você comenta lá na foto do Instagram dizendo que você assistiu o vídeo e por isso que você foi lá, só pra eu saber, pra não ficar lá sozinha, né? Fazendo um meme. Então, gente, é o seguinte, essa semana eu resolvi com o Rodrigo que a gente vai tentar mais uma vez, sem ajuda, tá? Porque como eu tinha falado pra vocês, não há problema em relação a nada no meu corpo, no Rodrigo, estamos bem. A questão é a questão da idade, que na verdade nem é tão importante assim, porque eu fui descobrindo que isso também não é tão importante assim. A gente acha, né? Porque as pessoas falam, não porque a idade, não porque a idade, não porque a idade, não porque a idade, e ficam colocando um monte de minhoca na sua cabeça e você acaba acreditando que isso é verdade. Não é verdade, tá? As pessoas são diferentes, os corpos são diferentes, cada um tem um metabolismo, cada um tem um jeito de ser. Se você fumou, se você teve alguma doença, isso vai te prejudicar. Se você tá fora do peso, se você tá acima do peso, abaixo do peso, isso também vai te prejudicar. Então, são vários fatores, não é só porque você tem uma idade, né? Tipo, se vocês querem saber a minha idade, gente, assim, isso me incomoda, mas incomoda falar porque na verdade eu não quero ter essa idade. Eu não quero ter essa idade porque eu não me sinto com essa idade, entendeu? Então, eu acho que quando a gente bera os 40, né? Porque na verdade é mais ou menos por aí, a nossa cabeça passa por várias coisas, porque o que você pensa? Infelizmente, a gente não tem como parar o tempo pra esperar, porque eu fico pensando, quando meu filho tiver 10 anos, eu vou estar com 50 anos. Quando meu filho tiver 20 anos, eu vou estar com 60 anos. Com 60 anos, eu tô praticamente quase da idade da minha mãe. Então, você começa a comparar que com 20 anos e eu com 60, eu já não vou poder fazer todas aquelas coisas que se eu tivesse, tipo, 40, eu poderia fazer. Só que ao mesmo tempo, eu com 20 anos não teria maturidade suficiente pra ter um filho. Hoje, com 40 anos, eu tenho maturidade suficiente pra ter um filho, você entendeu? Então, mas tem aquela coisa toda relacionada com o tempo. Isso me incomoda, me incomoda, eu não gosto de ficar falando sobre isso, mas existe uma cobrança muito grande por parte de vocês pra querer saber o porquê, tá? Eu não gosto. Sei lá, me incomoda, eu não me sinto com essa idade, eu acho que eu tenho 30, entendeu? Eu parei de contar quando eu tinha 30, como eu falei, mas agora eu fui lembrada de que eu tenho mais do que 30, você sabe, eu tenho 40, enfim. Me incomoda, não gosto, mas ao mesmo tempo eu sei que eu posso trazer um monte de benefícios pra vocês, porque pessoas com a mesma idade que eu vão se espelhar nas coisas que eu faço e eu também posso trocar informações com vocês. Não é só porque eu tô com essa idade, que é por isso que é óbvio que ajuda a genética, né? As coisas são feitas assim, tudo quando você é jovem é mais fácil, com certeza, mas não é por causa disso, entendeu? Que o fato de o meu bebê ainda não ter se desenvolvido. É por isso, mas não é por isso, é aquela coisa. Depende da vontade de Deus também, sabe? E eu tô tranquila, eu tô tranquila com isso, eu acho que nenhum comentário negativo vai me afetar, nenhum comentário vai me desmotivar a querer fazer, a realizar aquilo que eu quero realizar pra minha vida. Eu tô muito determinada, são várias coisas que eu quero realizar, não é só essa, elas tão andando em paralelo, só que assim, tudo no seu tempo, como eu já falei pra vocês, não adianta você querer insistir numa coisa, se ela não for pra ser da sua vida, se ela não for pra acontecer. Então, eu relaxei. Eu relaxei, eu acho que se tiver que acontecer, vai acontecer, a gente vai tentar mais um pouco, ao mesmo tempo, paralelamente, a gente tá juntando dinheiro pra que se demorar muito mais do que dois anos, pras coisas acontecerem, eu ter recursos pra poder pedir ajuda à medicina. Meu livro tá aí pra vocês que quiserem ler e quiserem me ajudar também a comprarem o livro, o link tá sempre aqui embaixo no box de informação. As palavras de vocês sempre me ajudam. E é uma avalanche de emoções, todas ao mesmo tempo. Eu fico muito feliz com os comentários e com o apoio de vocês. E as minhas amigas também, que são amigas de tempo, de longas jornadas lá do Brasil, falando que não tem nada a ver esse lance da idade pra eu relaxar. E eu vou relaxar porque não tem mesmo. Eu sou jovem, gente. Eu sou bem jovem. Eu me sinto com 25 anos, mas com a maturidade que eu tenho hoje. Então isso já é bom, porque eu com 25 anos, com aquela maturidade, era melhor nem pensar, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo com o tempo, conforme as coisas vão acontecendo. Morar fora do país já te amadurece. Você é obrigatoriamente, é obrigada a amadurecer, porque você tá sozinha, você não tem mais ninguém. Eu sempre tive tudo na minha vida, gente. Eu nunca precisei aprender a fazer maquiagem, porque eu sempre tinha quem me maquiasse. Eu nunca precisei aprender a mexer no meu cabelo, porque eu sempre tive quem mexesse no meu cabelo. Então assim, eu aprendi na marra ter que fazer as coisas, porque as unhas também, eu sempre fui na manicure, eu sempre tive quem fizesse tudo pra mim. Então, a gente morando fora do país, não só morando fora, mas quando você vai morar sozinho, independente, você acaba tendo obrigações, você acaba tendo que fazer coisas que até então você nem se dava conta de que você deveria fazer. Então eu acho que você morar sozinho, morar fora do país, você obrigatoriamente amadurece muito. E eu estou hoje suficientemente pronta pra encarar esses novos desafios, essas coisas todas que a vida tá me propondo, e eu tô simplesmente pronta aqui, esperando, esperando que as coisas venham, tá? Nada cai do céu, a gente sabe, a gente precisa trabalhar muito pra isso, só que tem coisas que só dependem dele, a gente sabe, não depende só da gente, depende da medicina também, a medicina pode ajudar, mas não é um fator crucial, porque se não for pra ser, nem a medicina vai resolver. Então partindo desse princípio, eu resolvi que eu vou tentar mais um pouco, e eu quero contar com vocês, fiquem aí por favor, tá? Não desista dos seus sonhos, viu? Você vai, vai, siga em frente, siga em frente, vai indo, acho que a gente sempre vai refletir, esses domingos são momentos de reflexão, onde que eu troco as minhas experiências com vocês, se você tá na fase que eu tô, meu amor, não sabe se maquiar, não sabe fazer seu cabelo, tamo junto, a gente vai fazer, a gente vai aprendendo, ó, se você quiser saber maquiagem pra como cobrir as suas marcas de expressão, só pra não chamar de ruga, fica aqui no canal, se inscreve no canal, se você ainda não chegou nessa fase, você vai chegar, então, ó, se inscreve no canal também, que você vai precisar dessas dicas no futuro, tá? Muito obrigada por tudo, vai Brasil, tô aqui torcendo por vocês, tá? Fiquei sabendo mais ou menos, fiquei emocionada, minha Gisele na passarela, minha Gisele plena, lá na passarela, e eu me achando a Gisele do meu jardim, que é isso que eu tenho, né, minha gente? Então, eu tenho que me contentar com isso, tá? Então, obrigada mais uma vez, essa semana a gente vai ter dois vídeos de novo no canal, e domingo a gente se vê aqui no Domingudo, foi um prazer conversar com vocês de novo, deixe o comentário de vocês aqui que eu quero saber, tá bom? Um beijo enorme, tchau, gente! Tchau, 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 tchau!